Fala aí meus queridos amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jolim, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Sons of the Forest, episódio de número 14. Então galera, hoje a gente vai entrar aqui na caverna que fica na beirada da praia. Se eu não me engano, aqui é onde a gente pega a arma de choque e o kit de mergulho. Então, sem mais elongas, vamos embora, porque a missão aqui dentro dessa caverna é longa. Como vocês acompanharam aí no último episódio, a gente sofreu um pouquinho devido ao alto número de raids que estou sofrendo aqui lá na base. E também eu mudei a base de lugar, então de certa forma... Ah, infelizmente eu não trouxe a minha pistola aqui, né? Eu acho que ela ia ser muito útil se eu tivesse trazido, mas eu deixei ela com a Virgínia. Novo local descoberto, casa mata da diversão. Depois nós vamos ter que ir lá nesse lugar. Mas, a gente tem aqui alguns gravetos. Acho que até inclusive, deixa eu fazer o seguinte, antes da gente seguir lá pra dentro da caverna. E dar continuidade na missão. Tem um tchó lá, velho. Vamos pegar umas pedrinhas aqui. Deixa eu ver se eu passo despercebido por aquele tchó lá. Espero que ele não nos venha incomodar-nos. Vamos só pegar umas pedrinhas aqui, ó. E uns galhos. Porque a gente vai precisar fazer bastante flecha pra passar lá. Então, a gente tem que ter munição, apesar de que a gente tem, né, as... Tá, já pegamos bastante... Ó! A Virgínia tá por aí! Salvação! Virgínia, salvação! Ô, Virgínia! Faz o seguinte... Obrigado. Deixa eu... Largar a bocada aqui. E entrar pra dentro da caverna. Nossa, a Virgínia me salvou, mano. Tudo que eu precisava era de galhos e pedras e a arma. E agora nós temos. Então... Já vou tomar aqui um gole de Nergúminos. Que eu tô com sede. Tem uns peixinhos aqui. Tem uns livros. Cadê a pistola? Deixa eu botar no 1. A pistola já tá no 1. Beleza, então. Como a gente pegou as munição lá. Que que é isso aqui? Puff Corp Outbides Sahara Trapex for Remote Island. É alguma coisa da... Da companhia do... Do cara aqui. Então, vambora. Vamos ver o que que vai rolar aqui nessa caverna. E já aproveitando, se você gosta do meu conteúdo, já deixa aquele likezão. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações aí. Pra ficar sempre por dentro de toda a gameplay que eu postar aqui. Obviamente, né? Se você tá gostando aí. Se você tá vendo alguma coisa, me dá a dica aí. Do que você talvez possa me ajudar aqui com a série de Sons of the Forest. E... Considere se tornar um membro patrocinador. E automaticamente, você vai estar concorrendo a este busto do Kratos que eu vou sortear para um membro aqui do canal. Como eu falei aí na gameplay passada, eu mudei o critério do sorteio. Então, se você se tornar um membro, mesmo no dia da live, você também vai concorrer aí ao busto do Kratos. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Então, sem mais delongas. Vamos continuar aqui. Só deixa eu botar um pontinho de save. Que é pra gente... Não ficar numa ruim. Depois. Aí. Aqui já dá pra salvar. E aqui a gente vai precisar salvar bastante. Porque aqui o bicho pega, velho. Aqui o bicho pega. Curioso. Deixa eu ver. O machado tá no 4. A arma tá no 1. Conforme a gente for avançando, eu já vou botando os pontos de save, né? Ah lá, tem uns chibalacatum lá, ó. Nossa, tem vários, mano. Tem vários ali. Vamos fazer o seguinte. Tem um remo ali. Tem um remo ali. Ai. A luz ajuda, mas também atrapalha, mano. Bem na moral. Sai fora, caminhão. Ah, magode. Deixa eu pegar aqui meu arco fresco. Das sombras. Toma na perna. Ó lá. No peitão. Aí. Na outra perninha. Não sei se eu tô sendo covardão, mas... Minha intenção aqui é ficar vivo, né, mano? Fazer o seguinte. Pior que de comer... Ah, tem um sugurilos aqui, ó. Comer um sugurilos. Aí. Toma. Toma. Um foi. Não. Fazer o seguinte. Tem pilha, né? Ai. Ai, vai, 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 vai. Cadê a luz, meu filho? Foi. Largou a groselha. Ah, moleque. Tá. Agora deixa eu pegar, aproveitar essas pelvidezes aqui. Aí, ó. Já vamos vestir tudo pra fazer a armadura. Eu vou ter que fazer um negocinho aqui, né? Composto de cura. Mistura babosa com essas plantinhas brancas. E... Tá feito o bric. Tá. Já deixa eu deixar preparado aqui uns dois molotovs também. Que vai me ajudar depois. Tá. Agora deixa eu só pegar aqui o bastão elétrico. Pau. Cadê os... Toma. Choquezão pra ficar ligado. Vai pra terra dos pés juntos, vagabô. Tem mais, né? Deixa eu fazer o seguinte. Aqui, ó. Isso aqui ajuda pra caramba, ó. Olha lá onde é que tá o outro lá, ó. Embrenhado aqui no meio dos bagulho. Ah, vai. Pra tu ficar ligadão. Tá, deu boa. Ó, já avancemos um tanto, já. Cara, esse bastão elétrico aqui ajuda muito, véi. Ajuda pra caramba. Tá, primeira coisa aqui. Botar um ponto de save, né? Botar um pontinho de save aqui. Esticar a loninha. Gravetoide. Aí. Belezura. Salvar. E agora. Fazer uma fogueirinha fogueirar. Que eu tenho que fazer um bagulho pra comer, né? Pegar umas pedrinhas aqui. Aí. Deu boa. Deixa eu vir aqui. Tacar uns peixinhos aqui, ó. 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 Não sei se eles já estão prontos. Já. Já tá cozidinho. Comer um peixinho, então. Tomar o Nergúminos. E bora pras pelejas. Pra cá a gente, então, vai pegar o... A arma de choque. Nossa, mano. Que que é isso, malucão? Ai. Se foi pra terra dos pés junto. Ô, louco, pai. Chegou na maldade, bichão, hein. Destruiu com tudo a minha armadura. Destruiu com tudo a minha armadura. O que que é isso aqui? Combinar trilho de pistola. Tenho nove frecha normal e nove da outra. Tá, vamos lá. Aqui eu acho que tem, hein. Aqui, ó. Tem uns caixotezinhos com comidinho latado. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Tô com fome ainda? Não. Eu acho que... Dá pra nós seguir daqui mesmo. Só que eu tenho que fazer um composto de cura. E... Esse é o último, hein. Daqui pra frente... É o que temos. Quantas lonas a gente tem? Uma lona só. Então, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá e vou salvar. Pra garantir que até aqui a gente já conseguiu... Avançar e matar aquele bichão que tava ali no meio do caminho, né. Daí não vai ter outro pra nos atacar depois, né. Era só esse por enquanto. Aí. Agora, vambora. Cabecinha de caveira. Eu não entendo porque tem umas cruzes invertidas. Não sei qual é que é a moral dessas cruzes invertidas que tem aqui. Tem uma persona aqui deitada. Tá. Bateria tá cheia. Aqui tem que ficar ligado. Aqui tem, ó. É aqui que tem. O povo. Olha lá, ó. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou usar esse aqui, ó. Que eu tenho bastante. Isso. Queima vagabundagem. Não, é pra queimar, não é pra vir me atacar. Sai! Toma. Agabou. Não morreu. Ah! Tem que queimar aquele tchol ali. Ah! Ah! Sai, chinelo! Nossa, mano. Me perdi nos comandos. Não! Ah, tá maluco, mano. Que loucura. Sobreviveu por 21 dias. Ainda bem que eu tinha salvado, galera. Ainda bem. Tá, galera. Agora a gente vai fazer diferente, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar um machadinho aqui no... Tá. O arco tá no 2, né? No 3. O arco tá no 3. O bastão elétrico. Tá, deixa eu botar esse aqui, então, no 4. Porque ele é mais leve de usar. E a gente não vai enfrentar problema ali. Porque eu vou ter que... Deixa eu ver se eu já tô com os molotov na mão. Já. Deixa eu equipar um desse aqui, então. Porque ali, como tem bastante bicho... Eu vou ter que... Arregaçar eles no meio, né? Aqui eu já peguei os baús, hein? Já. Vamos ver aqui. Ui. E vem. E vem. Aí. Conseguimos eliminar... O primeiro. Devagar. Vamos devagar. Agora sim. Agora eu pego aqui o esqueminha aqui. Liga esse. E taca. Olha lá. Olha o... Cabecinha de porcelanato ali, ó. Ai, droga. Corre. Corre, 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 corre. Amagode. Ah, amagode. Eles tão vindo. Eles tão vindo. Eles tão vindo. Ah, me mataram, mano. Ah, me mataram, mano. Eles perseguem o cara, mano. Vai se lascar, bicho. Tá maluco, rapaz. Tá maluco, rapaz. O brabo é que o cara sai aqui na entrada, né? Depois que morre. Acho que é pra cá que tem que vir. Não. Pra cá. Dali nós já passemos. Teoricamente, aqui não vai ter mais ninguém, né? Pra matar. Bem, teoricamente. Vem cá, vem cá. Não foge, não. Vagabundo. Ah, eles ficaram aqui, mano. Deixa eu acertar esse aqui, ó. Vagabundão. Ah, morri de novo, mano. Não. Tá maluco, bicho. Tá difícil o negócio aqui, hein? Tá difícil. Tá. Mais uma vez. Vamos lá. Pra ver se a gente consegue fazer o Paranauê. Eu vou tentar fazer de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente não tem mais ervas pra fazer o composto de cura, né? Não. Então, basicamente, nós estamos no limite, né, galera? Nós não podemos morrer. De jeito nenhum. Então, eu tenho que testar uma bordagem um pouco mais... mais... mais sutil, pra que a gente não morra, enquanto estiver atacando, porque vem três, né? Tem três bichos, né? Não, quatro. É três daqueles que vêm correndo rapidão. Se bem que todos vêm correndo rapidão, né? E mais um daquele que é mais forte, né? Que é o... Boquinha de dedo lá, o... Boquinha de gamela. Ali, ó. Esse aqui... O problema é que se eu atirar nele... Tá, vamos tentar. Os outros vêm. Acabou. Nossa, velho! São quatro, mano! Vai se lascar, velho! O negócio agora é correr. Correr como se não houvesse amanhã. Nem vou parar. É quatro, mano! Eu achei que era três. Ó, veio só... Não, veio, veio todos. Veio mais. Correr como se não houvesse amanhã. Aí. Corre, maldito. Tá, dois já foram. Dois a gente conseguiu eliminar. Então, falta só três. Deixa eu pegar e já deixa eu salvar aqui, mano. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá, as pilhas daquele ele tá acabando, mas tem mais, né? Deixa eu fazer o seguinte. Comer um peixinho cozido. A gente tem coisa pra... Deixa eu ver aqui. Precisa de... Precisa de... Olha, essa plantinha aqui. Ah, precisa de uma outra planta que eu acho que a gente não tem. Mistura energética com o posto de cura. Tá. É, a gente não tem, não. Tá. Vamos lá. Deixa quieto. Vamos só ver o que a gente encontra aqui. Qualquer coisa, saímos correndo. No desespero, saímos correndo. Até agora não vem ninguém. O... O boquinho de gamela não... Ah, ali tem um, ó. Tá, tem que ser ligeiro. Mas eu acho que se eu for direto no machado, é mais fácil. Aí. Devagar. Vamos testando aqui o terreno. Lamaciotagem. Ó, três a gente já eliminou. Então falta só dois. Que é o mai fortão e mais um corredorzinho desse, né? Que é os... Os... Peladinho. Ali tem um peladinho. Tá lá o outro lá, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou acender aqui. Ataco nele ali. E pego o bagulho aqui. Ei, ei. Vagabundão. Vagabundão. Tem que pegar e dar uma frechada... Bem nas pernas dele. Ah! Não, mano! Cara, o único problema da flecha é que aí fica no escuro, mano. E eu não consigo enxergar nada. Aí me embaça a minha vida. Me embaça a minha vida. Me embaça a minha vida. Tá. Beleza. Lá vamos nós outra vez. Ó, eu acho que dessa vez nós vamos se enrolar, velho. Não é possível. O pior de tudo... É que eu não tenho composto pra aumentar a vida, né, mano? Tem que fazer. Vai ter que ser assim mesmo. Daqui um pouco nós achamos um remédio, um negócio. Sem lá. Aqui a gente já tem que ir mais na maciota. Tem alguém gemendo aqui? Ah, ô! Vai dormir! Nossa, nós estamos no último dos últimos da vida, mano. Não, nem dá pra pegar arco e flecha. Pegar arco e flecha é pedir pra morrer. Deixa eu ver aqui. Tem que ir na maciota, né? Tem que fazer. Eu acho que... Tá, a gente ainda tem um... Um sinalizador que vai ajudar a nós. Cadê o bichão? Ah, tá ali, ó. Tem que dar na perna dele pra ele cair. Aí, a gente gruda o machado, vagabundo. Ah, grisado, conseguimos. Depois de 10 anos de sofrimento. Conseguimos. Tá. Agora deixa eu fazer o seguinte. Não vou perder essa oportunidade. Já vou logo aqui botar um... Aí. Galhozinho. Estica a barraca. E salva. Eu vou ter que dormir. Mas eu tô com medo de dormir da BO. Mas vamos ver. Ó. Deu boa. Conseguimos descansar um pouco. A gente só tá com muita sede ainda. Deixa eu pegar e fazer o seguinte. O último graveto que a gente tem, hein. Não, mas eu acho que eu vou só... Bater um peixinho aqui, ó. Na moralzinha. E vamos embora. Ó. Tem um rádio aqui perto. Só tem que desligar ele. Aí. Tá. Aqui a gente já vai pegar a nossa arma de choque. Se eu não me engano. Deixa eu só... Acho que aqui tem uns pequenininhos, né. Os pequenininhos vêm aqui. Dá noxo. Ah, lá. Eles lá, ó. Peraí. Peraí que eu não tomei meu remédio ainda. Peraí. Ah, vai, 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 vai. Pateia dos pés juntos. Pequenininhos são no argentinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, foi uns três já. Ó. E eles vêm girando, né. Igual o peão do baú. Pra terra dos pés juntos. Tá. Aqui já deu boa. E é que passa o bichão, ó. Esse é gigante, véi. Essa daqui vai nos ajudar. E bastante. Essa aqui dá um choque maneiro nos inimigos. Tá. Beleza. Depois de muito sofrimento, conseguimos, então, pegar a pistola de choque. Agora, vamos lá pro... Vamos lá pro... Pro outro caminho, pra gente poder pegar a arma... A arma, não. O tanque de oxigênio, né. O tanque de mergulho. Ainda tem essa parte que a gente tem que passar, né. Também. Que aqui também tem uns itenzinhos pra nós pegar. Ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu substituir. A pistola elétrica. Aí. Acho que aqui não tem nada de item, né. Só lá embaixo. Se eu não me engano, é que não tem inimigo pra gente enfrentar. Eu acho que é de boa. Eu acho que é só passar tranquilo e eras isso, né. Mas... Caso tenha, né. Aí, ó. Conseguimos bastante paninho. Tá, aqui é aquele esquema. Tem que vir pra direita primeiro. Aí. Pegar uns pila. Altas cordas. Não tem mais espaço pra pegar nenhuma corda. E agora nós vamos lá pra direita. Ah. Aqui tem um artefato também que a gente pega, né, velho. Que eu tinha me esquecido. Aqui a gente pega o artefato também. Nem me lembrava mais disso. Altos... Bonequinhos pendurados. Ah. E pegamos a blueprint também, ó. Pegamos a blueprint. Eu não sei qual é que é a moral de fazer uma cruz dessa, mas beleza. Pode ser que nos ajude, né. Depois... Eu vou pegar e vou fazer ela. Pra nós botar lá na base depois e ver o que que acontece. Só de curioso mesmo. Aqui, ó. Entra por aqui. E aí está... O escamoide. Eu, sinceramente, não sei pra que que serve esse bagulho aqui, mas... Vamos descobrir depois, né. Um pedaço do artefato. Se eu não me engano, agora não tem mais nada o que pegar aqui. A gente já pegou tudo que tinha pra pegar, eu acho. Aqui também não tem nada, né. Ó. É só parte do... Do caminho de volta mesmo. Então, tá. Aqui deu boa. Agora é só a gente pegar o equipamento de mergulho lá. Subindo escadinho, ó. Tem um tio pendurado aí. Aí, meu parceiro. Que droga. O cara fica embrenhado ali. Salvar, né. Pra garantir que deu tudo certo. Aí, agora o negócio agora é só voltar, velho. Não dá pra dormir. Bom, então agora vamos ver o que que tem pra cá, né Que na real A gente já sabe, né Eu só não sei os inimigos Como é que estão aqui Deixa eu ver aqui o negócio A princípio só tem aquele tchó ali, né Aí Um foi Aqui eu acho que eu tenho que Mas eu tinha pego tantos, cara Eu não sei como esses bagulhos estão desaparecendo no meu inventário Deixa eu ver aqui Ó, a princípio aqui não tem ninguém Tá Caiu um Um tolete ali Do teto Não, aqui estamos safe Aqui já é saideira já Do bagulho Aí Poninho Fazer umas tochinhas Osinhos Dinheirinhos Comida E tudo um pouco Aí é o energúmen Pra matar nossa sede A gente tá com sede Já dá uma energia Relajinho Nosso Equipamento de mergulhos E aí só tem um porém Agora, né Nós vamos ter que Dar um fatality no tubarão E aí que tá o problema Não sei como que eu vou fazer isso Se eu não me engano Tinha mais umas coisas Aqui dentro da caverna, cara Eu acho que era aqui, né Nesse canto Deixa eu ver aqui A gente Dar tiro nele A gente não vai poder Porque eu acho que já acabou Minhas balas Que eu me lembre Deixa eu ver aqui É, já acabou Ah, eu sabia Tinha mais umas duas latinhas De energúmenos aqui Mais uns fiozinhos ali De cantão Então O que que eu vou fazer É tentar matar ele Na lança, véi Vê se dá certo Rapaz, se eu fui uma só, mano Foi uma só E o tubarão Vê se foi a lona, bicho Deixa eu ver se eu entrar Com isso aqui embaixo da água Dá pra usar Deixa eu tirar o isqueiro aqui Acho que não dá pra usar, não Aqui tá a passagem Bora, né Mas eu acho que esse aqui Não é o mesmo tubarão Do Que ataca a gente lá Na Quando a gente foi pegar A pistola Mas pode ser também, né Vou nadar um pouquinho mais rápido Parece até que eu tô voltando Será que eu tô voltando Aí eu voltei, cara Mas é um cabecinha de porcelana Mas é um cabecinha de porcelana, mano Meu Deus do céu Tá, deixa eu andar rápido Porque não temos muito oxigênio Aqui, né Mas o que eu achei estranho É que parece que tem uma outra entrada Aqui Será que tem mais de uma saída? Não tem mais de uma saída Ô, louco Vou parar lá no meio do mar Mas já é de dia Pelo menos, né Galera, nossa gameplay vai ficando por aqui Se você chegou até aqui Quiser dar um apoio aí pro canal Comenta aqui embaixo Hashtag Anjolin Explorador A gente volta no próximo episódio Muito obrigado aí A você que deixou o seu likezão E quem fez parte aí Da família Games Anjolin Tornando-se Membro Quer dizer Tornando-se inscrito aqui do canal Nos vemos no próximo episódio Um forte abraço E fui Tornando-se inscrito aqui do canal